Começando mais um vídeo do canal e dessa vez tô com a galera top aqui pra fazer o desafio das bolas diferentes. Que que é isso, menino? O homem tem a batida. Calma. Que que é isso, Tadeu? Começando mais um vídeo do canal. Começando mais um vídeo do canal e dessa vez tô com a galera top aqui pra fazer o desafio das bolas diferentes. Como que é esse desafio? Nós temos aqui 5 bolas, a de só site, a de futevôlei, a de vôlei, a bola aqui que faz curva, né, que é a dente de leite e a bola de beat tênis. Vão ser duas rodadas, cada bola tem uma pontuação, 10, 20, 30, 40 e 50 pontos. Quem fizer mais pontos, ganha. Então todos vão chutar 5 bolas, serão 10 chutes pra cada um e que vença o melhor. Tô aqui com meu amigo, com meu amigo Kendall, ó, São Paulino. Vem aqui, Kendall. Ó, dá um olá aí pra galera. Olá, galera. Já sabe como é que vai ser, né? Campeão de novo. Eu falei, não, eu tô com o Renan, ó, que ele veio com a camisa do canal, ele acha que eu vou dar a moleza pra ele, só porque ele tá com a camisa. Camisa do canal e de top. Qual vai ser a bola mais fácil de chutar aí pra ti? Qualquer uma. Qualquer uma? Nenhum aí tem chute de chute de não. O goleirão aqui, ó, ele já tá criando uma rivalidade comigo, ele vem pra me ajudar no canal e fica rivalizando. Vamos ganhar uma. Qual a bola que tu acha que vai ser mais fácil de defender? Sei lá, a de vôlei. A de mais fácil? Aquela lá, a de beat tênis. Vai ser a mais fácil? É porque vocês vão chutar errado, aí vai chegar lá. Vai nem defender. Vai nem chegar lá. Vamos pro vídeo, vamos ver se ele acertou, viu? Vamos nós. O que é que começa, hein? O que é que começa? 0 em 1, 0 em 1 aqui, ó. Bora. Deixa eu ficar aqui de frente. Serrerinho. Serrerinho. Eu tenho uma, escolhe. Eu escolho. Começa o Renan, né, que ele já tava começando, né? Vai lá. O Renan vai pra cobrança aqui, ó. Renan tá nervoso. Ele pode chutar na ordem que ele quiser. Ele só vai acertar as duas primeiras bolas. É o meu palpite. Como é, como é? O meu palpite, ele só acerta as duas primeiras bolas. O resto é tudo pra frente. Vai, Renan, pode começar. Renan, pra cobrança! Tadeu! O Tadeu aceita! O Tadeu aceita quando é dos outros. Quando é meu, ele erra. Ele defende. Essa aí é normal. Ele vai acertar também. Ele só tá batendo cruzado! Ei, é igual. Vem aqui, vem aqui. É igual aquela música. Pra trás, pra trás, pra trás. Agora é de curva. Ei! Será? Rapazes, essa aqui vale 50. Esse é o acertuário de sua site? Não. Só 10 pontos, por Renan. Que gol! Foi gol, foi! Foi! Lógico! A bola mais difícil que é pra fazer 60 pontos. Entendeu? Vai fazer uma e olha lá. 60 pontos. Aí ninguém achou, foi? Foi! Só o começo e o fim. Entendeu? O que que é isso, menino? O homem tem a batida! Trave não vale, viu? Trave. Era pra bater bem mais pontos. Não vale, Trave. Vai pra batida. Bora! No meio do gol! Nada! Mais um... Mais um bom... Mais um bom é o quê? O cara vai errando, mas a pontuação ainda tá alta, né? E esse filho de 3D daí? Nada! 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 Olha agora, onde é que é o campo dessa aqui que é batida. Tá, vamos lá. Quantos são outros? Quantos são 40? 40 pontos. 40 pontos. Até agora ele me passa, vai 90. Errou o fio, Stamon! Na trávida! É como é que ele faz isso se fosse... Se fosse pra acertar no travessamento, nunca que ia acertar. Obrigado, meu Deus. Agora é eu, hein? Placar de momento. 60. 40. Zero. Zero, porque não vai fazer nenhum. Vamos lá. Capricha, goleirão. Valero. O goleirão chamou para... O goleirão! Calma, calma, calma. Calma, palma. Tem outra rodada. Ei, fazer que nem o Renan, a gente cria outra rodada se precisar. Vai para a terceira. Vai. Bora, goleirão! Calma. Pum, pum. 20 pontos. 20 pontos. Agora eu vou só somar. Não vou deixar vocês tão longe, não. Vai, Tadeu. Vôlei. Pega, Tadeu. 50. Já não sou mais o último. Tadeu, pega essa. Ah, macho, eu fui botar de três dedos, ela não foi. Tá na frente, mano. Tá na frente. E é porque ele só acertou essa primeira bola aqui. Ah, caramba, mano. Crack, porra. O cara não defende a bola maior e defende essa. Ó, tem uns 50, ele tem 60, ele tem 40. Vamos para a segunda rodada. Por enquanto, é duas rodadas. É duas rodadas. Mas, a gente vai ver no vídeo o que acontece. Vamos lá. Vai, Renan. Vai somar ou vai somar? Vai somando. Vocês podem sair do meio da câmera aí para atrapalhar a defesa. Vai lá, 70. 70. 70! 70, calma. Será que ele vai acertar? O que é isso, Tadeu? Ele não joga no Goiás, mas ele é o Tadeu. São os que valem mais, né? São os que valem mais. Renan. Tadeu! E o Renan vai ficando nervoso. Ele ficou o quê? Ele ficou o quê? Ele ficou nervoso. Ficou nervoso. Ele ficou nervoso. Vamos lá. Dei, Tadeu. Você, Tadeu, você precisa apenas acertar uma bola de peso alto ou qualquer... acertar. Boleza. Boleza? Em cima do Tadeu. Tu sabe que o Tadeu só cai para aquele lado, né? Vai, vai. A cemida vai passar, Tadeu. 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 Ei, vamos respirar, vamos respirar. Calma. O que que tá acontecendo aí, Kendall? O que que tá acontecendo aí, Kendall? Tá nervoso? Tá nervoso? Vai, vai. É, agora. Essa daí isolou, que eu já conheço. Ixi! Isolou. Bem, Kendall. Eu conheço o meu gado, ele é meu aluno há dois anos. Aluno, né? Essa é a chance, viu, Kendall? Essa é a chance, fazer 90 pontos. É agora. Calma, calma. Calma, vai se criando... Rufem os tambores. Agora. Que que é isso? Que que é isso? Isso não foi um gol. Foi um golaço. Com 50, 90. Vai ter a terceira rodada. Não, vai ter a terceira rodada. Desce ele útil. Desce ele útil. Caprichou. Ei, aqui, ó. Aqui, ó. Vai. Ele pegou, mano. Ele pegou. Foi mal. Não olhei pra ele. Foi mal, galera. Eu tenho quanto? Eu tenho 50, né? Vai, Tadeu. Vai, eu pra cobrança. Vai, eu pra cobrança. Vai agora. Que que é isso? Ele conhece o desafio travessal, ele conhece. Poxa. Eu tenho ainda... 120 pontos em jogo. Eu fazendo as contas. E agora? E agora? É o líder? Vai. Valendo 30 pontos. Pra chegar aos 80. Bora, meu goleiro. Pega essa. Pega essa. Bloqueia. Vai pra lá. Pronto, agora vai. Olha aquele lá, dá pra ver não. Eu tenho 80. 70. 70 e ele 90, mano. Tô. Não, e... Ele só precisa acertar um. Não, mas ele tá errado. Vai lá. Eu pra cobrança. Olha, galera. Eu pra cobrança. Comentem aí. 1, 2, 3. Bora cobrir, não. Agora! Aparecendo aqui na tela o campeão. Vai. Vai, galera. Vai. O campeão vai ter a terceira rodada. Ah, não. Eu não tenho terceira rodada. Fico contente de ser o único lugar. Olha quem tá junto de duas rodadas. Fico contente de ser o único lugar. Fico com desafio e... E esse aí... Está de parça. Tudo vai depender dessa bola, se teremos a terceira rodada ou não. Um, dois, valendo! Vamos pra terceira rodada? Terceira rodada! É dois contra um, é dois contra um. Vai, vai, vai. Vai ter a terceira rodada. Vai ter a terceira rodada. É, mano, o combinado não sai caro, vamos fazer a votação. Vamos fazer a votação, vamos. Ei, Renan, o combinado não sai caro, vamos fazer a votação. Eu voto terceira rodada. Terceira rodada. Terceira rodada. Vai ficar emocionante, vai ficar emocionante. Depois de como um acordo, nós vamos pra última rodada. Como é que tá a pontuação? Você tá com 90, eu com 80, ele com 70. É tudo perto um do outro. Equilibrado. Vai! Bora, goleiro! Ih, ele tá tramando, hein? Foi, foi, foi. 80x80, vai. 80. É, Gotadeu! Nós faz a quarta rodada, qualquer coisa. Boa, Tadeu! Boa, boa, goleiro! Essa A de vôlei é a minha. Boa, Tadeu! Boa, Tadeu! Eu vou fazer todas as cinco pra dizer que... Vai ser cinco pra caramba! Boa, Tadeu! Boleiro! Ele tem 100 pontos, né, ele? Não. Ele fez A de 10, A de 20. Ai, foi. Foi. Ah, essa vai ajudar o chão. Boa, Tadeu! Ai, ó. Ai, ó. Dá pra tu ganhar. Não vai ter, gente. Ele vai ficar aí útil. Boa, boi. Ah, porra! O que passou? O que passou? Ah! Oi, foi. O que passou? O Kendall tá nervoso. Vou nem botar os replays, porquê... Ah! Vai! Tadeu! Calma, Kendall. É tua chance, Kendall. Mas ele vai pra bola dele. Ele vai pra bola dele. Hi-hihi! Troca a bola, pega aquela laranjinha ali, ó. Essa daí. Encandei o goleiro. Foi aí mesmo. E o silêncio reina. O silêncio reina! O silêncio reina! O silêncio tá em surdecedência dele. Eu fui sabotado. Calma! O normal era duas rodadas que fizeram a terceira aí. Vamos lá, ó. Valendo. Ah? Ah, é? Pode botar pressão, vai. Vocês tão ouvindo alguma coisa aí? 90 pontos, né? Passou. Não, eu já peguei. Com ele. Ah, ele passou. Ah, eu errei a chapada. Você vai errar duas três e adivinha quem é que vai ganhar. Ah, isso daqui eu não erro, não. O que é que passou na sua cabeça quando você bateu aquele pênalti? Eu não erro, não. É agora. Acho que quem vai disputar esse empate é nós dois. Quem vai disputar esse empate é eu e o Kendall. Valeu, calma. Tô me concentrando. Ah, eu vi, mano. Aí a última, né? Uh, uh, serveu. Tá deixando ele ganhar mesmo. Não, mas ainda valeu, cara. A rodada era duas rodadas. Era o combinado. Era três. Só que você é uma que eu vi por lá. Vamos fazer que nem o Renan faz tempo. Ah! Machuquei, machuquei. Tava valendo não. E aí não valeu não. Ainda não caminhei? Todos. Ó. Deu uma lógica. Como o Renan cedeu a quadra aqui, isso tudo foi planejado pra poder ele vencer. Não foi, Kendall? Foi você aqui. Vem, vem. Fala mais perto. Fala mais perto aqui. Aí fez um... E o último a primeiro. Os últimos eram os primeiros. A pressão foi muito grande aqui pra ter a terceira rodada. O Renan sabia que já tava arrasado já. Aí pressionou. Ele disse, ó, se não tiver a terceira rodada... Não, aí... Aí ele disse o quê? Não, e ele disse o quê? Ele pro Tadeu. Ele falando o quê pro Tadeu? Tadeu, vem pegar no meu racha. Ele tá lá em cima, tá? Parece só a testa dele, quer ver? Ei! Ó, e ele começou elogiando meu goleiro, dizendo... Ah, tem vaga no meu racha, bora. O goleiro aceitando. Ó. Obrigado, meu amigo. Mais um vídeo do canal. Muito bom ganhar de vocês. O vencedor, o Renan. Não, tudo deu indícios pra ele vencer, né? Veio com a blusa do canal, elogiou o goleiro, roubou, trapaceou... De top, trapaceou o Day Kendall e eu, né? Mas é isso aí, né? É, é como eu disse, ele pressionou essa terceira rodada. Vamos fazer um outro vídeo, na sorte, finalização na sorte? Vamos, vamos, vamos. Vamos pro próximo vídeo, viu? A pressão tá 12 por 8. Vamos pro próximo vídeo.